É malvideoso, o rango chegou Vou mostrar aqui o pratinho, ó Que que é, que que é, que que é Olha aqui Olha aí Tira o milho aí, irmão Vem no molho com alho Não é igualzinho Aqui, ó Frango Vem batata, vem milho Vem aqui, ó As pernão de camarão, o tamanho da pata Do camarãozinho, do caranguejo, quer dizer Tem umas outras aí dentro Isso é diferente do meu Aí aqui tem o shrimp Camarão e peixe Lagosta A Flávia tá com o pratinho humilde de camarão dela Pediu esse aí Aqui é o que, o que que é isso aqui mesmo? Peixe, arroz e camarão Peixe, arroz e camarão, né Vocês tá muito saudável Eu faço nem ideia do que que é o meu Eu vi a foto, pedi e falei, é isso mesmo E é isso aí mesmo Pediu que o meu mesmo Camarão E aqui o pratinho aí Entendeu? E o saimoso, a mesma coisa Olha aí, o povo não sabe o que que é prato pra gordão, velho O tamanhozinho desse prato, velho Miserável Bom, galera, esse aí é o nosso jantar hoje aqui, ó A gente não sabe se vai pedir mais coisa não Mas olha o tamanhozinho das panelinhas aí, ó Muito bom, muito bom Bom, galera, bom apetite pra nós Espero que vocês tenham curtido aí E agora eu vou rangar, valeu? Um abraço